Música Música Ai, matei Matei Depois desse grande desafio que a vida me proporcionou Que eu tenho que pagar as duas né Que nós somos donos da Eletropal Sábado à noite né Dia que tá aí o pessoal Com o som ligado na rua Porque eu acho que assim Você passa, só tem? Estude pegar o microfone. Será que eu levo a Diva? Vamos, Diva. Quer com a mamãe? Vai ficar, então. Bota ignorando. Olá, né? Último dia, gente. Ficou muito emocionante. Vou colocar um pouquinho sozinho no carro pra dar uma descontraída. Nunca falei pra vocês, mas eu tenho sub no carro, sabe? Pra chegar, chegar no lugar assim também. O que não mereço... Rapaz, vamos para a igreja? Se alguém está em Cristo, nova criatura é... Bera, libera o Wi-Fi. Só um minuto. Pra gente. Tá bom. Falando.